E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa porque, como vocês podem ver, hoje não é o Mike no vídeo, é a Leia Azevedo. Sim, que merda. Hoje o Mike não escapa, eu vou trollar ele e o que que eu vou fazer? Ele tá lá no banho, vem cá. Vocês estão vendo gente, o barulho da água? Ele já tá aí já faz uns 20 minutos. Ele mal sabe o que que espera ele aqui fora. Vocês lembram que uma vez ele me trollou caindo da escada e eu fiquei tipo super preocupada, chamei a ambulância quase, então assim, entrei em desespero de verdade. E hoje eu vou dar o troco pra ele com a mesma moeda. Enquanto ele tá no banho, eu vou preparar todas as câmeras, deixar tudo no lugar certinho pra quando ele sair, eu já fingir que eu caí da escada, entendeu? E vamos ver qual que vai ser a reação dele, se ele vai ficar preocupado comigo ou se ele não vai dar a mínima. Bom, vamos ver, né? Bom, o dia que ele caiu da escada, eu fiquei super preocupada com ele, né? Agora eu quero ver se ele vai ficar preocupado comigo. E bom, vou deixar as câmeras certinhas ali já gravando, posicionadas. E quando ele desligar o chuveiro, eu já vou pegar e vou fingir que ia cair da escada, entendeu? E vamos ver. E vamos ver se ele vai ficar, tipo, preocupado ou não, né? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. E bom, antes de eu começar a arrumar tudo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá na rede social e a do Mike também. Vai lá e segue e deixa o seu like. Meu, o seu like é muito importante, então mete o dedo nesse like, porque daí, quem sabe, eu não posso trazer outras trollagens com o Mike. Meu, e eu só quero ver, porque o Mike fica muito nervosinho quando eu trolo ele. Tipo, ele não gosta nem um pouco. Eu quero ver a cara dele quando ele ver que é a trollagem. Nossa, ele vai ficar louco, hein? Então, chega de enrolação e vamos lá. Bom, gente, vocês perceberam que ele desligou o chuveiro. Então ele já deve, daqui a pouco, sair, entendeu? Então agora eu já vou fingir que eu caí da escada, entendeu? Já deixei as câmeras tudo certinho ali e vou colocar essa ali no quartinho assombrado. E vou descer a escada e fingir que caí, entendeu? Vou me jogar ali, tipo... E vou ver qual que vai ser a reação dele. Tipo, vai ser desespero ou não. Porque, meu, eu vou tentar fazer o maior barulho possível. E vamos ver se vai dar certo isso ou não. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Agora eu só vou esperar ele sair, gente. Meu Deus do céu. Tô toda esparramada, toda cagada. Essa é uma live artista no chão. Tô toda esparramada, gente. Letícia, tem coisa aí? Letícia? Letícia? O que é que você está fazendo, Letícia? 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 Acorda, Letícia? Letícia? Puta que pariu, mano. O que aconteceu, velho? Letícia, acorda, Letícia? 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 Acorda, Letícia? Puta merda, mano. Puta merda. Caiu a escada, velho. Ah, caramba. O celular... O celular? O celular? Letícia? O que aconteceu? Letícia? Acorda. Cadê o celular dela? Letícia? Aguarda, Letícia. O que é que você está rindo? Não acredito. Caiu na trolagem. Só de trolagem, Letícia? Óbvio. Óbvio. Você está me trolando ali no mesmo? Claro. Brincadeira comigo. Te deu o trolagem com a mesma moeda. Com a mesma moeda. Volta aqui. Volta aqui. Gente, ficou todo bravinho ele. Ficou preocupadinho ele? Ficou? Ô. Eu estava preocupado que estava procurando o celular para ligar para o Ciate para você. Cadê seu celular? Cadê o meu? Não sei. Não precisa de Ciate também. Olha aqui. Ficou tanto preocupado. Meu Deus, ele estava um chacoalhão. Ele pediu que segurar para não dar risada. Ele disse, sério. Nossa, mas você deu o grito que ela deu. Eu estava terminando o meu banho. Ela deu um grito. Eu falei para ele. Você estava no banho. Mal esperava ele, né? Da surpresinha que tinha que ter saído. Não é uma testa não, velho. Você não está falando nada. Enganou o meu compadro. Mógico que eu estou falando nada. Você não lembra que você me trolou caindo na escada, não? Nossa, só faz tempo isso aí. Faz tempo. Faz tempo. Meu Deus, eu estava todo gelado. Estou todo gelado. E aí, Smythe? Ficou preocupadinho? Não. E aí, você vai fazer o que? Brincadeira sem graça. Você ia ligar? Eu fiquei preocupada. Ah, brincadeira sem graça, então. É, eu fiquei preocupada. E eu não fiquei preocupada também, daquela vez que você caiu. Tá, mas vai sim. Que brincadeira sem graça, né? Não faz com os outros que você não deseja para você. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. Já acabou? Não, brincadeira, Jéssica. Não, beleza, beleza. Você gosta de ficar brincando? Então, deixa. Deixa na hora que eu pegar e fazer minhas trollagens também. Aí, eu não vou ficar calçando a ver. Ah, e eu nunca sou trollada no canal, né? Não. Eu deveria fazer mil vezes muito mais do mais do que você. Já faz tempo já que eu não faço nada com você, Jéssica. É? Já. Aham. Não vai ficar na outra hora. Gente, ele sempre me trova. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Fica esperto comigo. Boa sorte, Jéssica, tá? Para. Eu vou dar o troco de você. Ah, vai. E depois vocês vão ver se não vai dar o troco. Vamos ver. Vai lá tomar uma... Olha ele cabelinho todo molhadinho, meu Deus. Gente, ele ficou um pouco bolado, sério. Mas você viu? Ó, ele ficou falando. Ai, que não sei o que. Que brincadeira sem graça. Mas ele também fez comigo. Então, ele não pode reclamar nada. Eu trolei mesmo. E, meu, dá muito like nesse vídeo. Porque se tiver muito like nesse vídeo, eu vou fazer muitas, mas muitas outras trollagens com ele. Porque ele merece, gente. O tanto que eu já não sofro nesse canal aqui, sempre sendo trollado e tudo mais. Ele tá achando o que? Que é só eu que vou ser trollada? Negativo. Ele também tem que passar pela mesma coisa que eu passo aqui. Então, gente. Meu, sério. Esse vídeo foi incrível. Incrível. Eu jogado no chão assim. Ih, que parecia... Toda espatifada, meu. E ele saiu desesperado mesmo. Ele ficou super preocupado. Muito fofinho. Não acabei, não, Jéssica. Não, não acabei. Dá licença. Muito fofinho. Ficou preocupado comigo. Mas, meu, sério. Espero muito que vocês tenham curtido essa trollagem. E vou pedir aqui uma meta de like. Já que o Mike tá sempre pedindo meta. Vou pedir também 100 mil likes nesse vídeo. 100 mil likes pra vocês, gente. Eu confio em vocês. Eu sei que vocês são capazes. Então, ó. Dá-lhe like nesse vídeo. Se bater 100 mil likes nesse vídeo, eu vou fazer uma trollagem com a MT-09 dele. Aí eu quero ver ele ficar bolada. Aí, ixi, ele vai ficar pistola. Merda, vai, da merda. E não se esqueça, de novo, de me seguir lá nas redes sociais. E a do Mike também, tá? Porque eu sempre posto várias fotinhos lá pra vocês. Então é isso, meus amores. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí